Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta kitnet que está no site do Quinto Lombard. O condomínio aqui é novo, está tudo bem conservado. Aqui a porta de entrada, este espaço é utilizado para a cozinha. Aqui saímos na varanda. Essa é a vista. A vista é livre, não tem nenhum prédio próximo. Voltando aqui, vamos conhecer o banheiro. Chuveiro de aquecimento a gás, é central do condomínio, estilado a pia. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Lombard. Muito obrigada.